Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni. Uma chance dos estudantes ingressar numa universidade particular por meio da nota do Enem. E quem vai trazer mais detalhes sobre o assunto é o Luiz Carlos, que é pró-reitor de marketing aqui na Universidade Tiradentes. Luiz, como é que faz as inscrições para o ProUni? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Universidade Tiradentes. As inscrições do programa são feitas pelo próprio site. Aqui na Universidade Tiradentes a gente também tem um link no www.unite.br.prouni que leva, mas basicamente é o mesmo acesso do gov.br, que pelo CPF, por uma senha, ele consegue ter acesso a qualquer tipo de serviço do governo federal, inclusive as inscrições para o processo do ProUni. E a Unite está com vagas, não é? Isso, a gente participa há muitos anos do programa, a gente apoia o programa. A gente tem mais de 800 vagas entre cursos presenciais e na modalidade de ensino à distância. Na modalidade presencial, a gente vai ofertar vagas aqui para Farolândia, para Estância e para Itabaiana, que é onde nós temos os campi. E aí são para diversos cursos aí, desde os cursos da área de saúde, direito, os cursos da área de computação. Tudo é bem ampla a oferta de bolsas, que são bolsas integrais, de 100%, o curso inteiro e bolsas parcerais de 50% também o curso inteiro. E para participar tem que ter feito o Enem, não é? É, ele tem alguns critérios de elegibilidade. O primeiro critério é que ele tenha feito o Enem nos anos de 2022 ou 2023, tem que ter mais de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Então, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é o critério de renda. Então, a renda da família, que a gente chama de renda per capita, por cada componente da família, se for de até um salário mínimo e meio, ele concorre a bolsa de 100% e se for de até três salários mínimos, ele concorre a uma bolsa de 50%. As inscrições começaram no dia 29, vão até o dia 1º de fevereiro agora, meia-noite, direto no site lá do programa, né, do ProUni. E a partir da semana que vem, a partir do dia 6 de fevereiro, aí ele já pode vir comparecendo à universidade e trazer a documentação comprobatória, né, presencialmente aqui e tudo. E aqui na própria universidade tem um plantão aqui, presencial aqui. Caso o aluno queira vir aqui, né, o candidato queira vir aqui, se inscrever, já tirar as dúvidas, tirar as dúvidas de documentação e tudo, facilita bastante o processo e a gente ajuda ele nesse processo de inscrição.